Boa noite, meu nome é Fabrícia Mello das Neves, sou graduanda de pedagogia e bolsista de iniciação científica pela Unirio, integro o grupo de pesquisa Educação Infantil e Políticas Públicas, EIPP, coordenado pelas professoras doutoras Maria Fernanda Rezende Nunes, Gabriela Scramion e Marina Pereira de Castro e Souza. Sou orientanda da professora doutora Gabriela Barreta da Silva Scramion, pertencente ao Departamento de Didática da Escola de Educação da Unirio. Meu plano de estudos, intitulado Organização Curricular na Educação Infantil, uma análise dos materiais pedagógicos, insere-se no projeto de pesquisa em andamento Educação Infantil, Concepções e Compreensões nos Materiais Pedagógicos. O referido projeto tem como objetivo analisar os materiais pedagógicos propostos por seis secretarias municipais de educação para o atendimento à educação infantil, produzidos no contexto de suspensão das aulas presenciais por consequência da pandemia de COVID-19. O estudo se articula como uma pesquisa interinstitucional, que mapeou as estratégias de atendimento à educação infantil de 17 municípios no período de suspensão das aulas presenciais ocasionadas pela pandemia de COVID-19. No ano de 2020, a crise sanitária exigiu a necessidade do isolamento social, ocasionando o fechamento de instituições como universidades e escolas, o que trouxe como consequência uma reorganização dos modos de se fazer e manter as atividades educacionais. Nesse cenário, a pesquisa acompanhou as ações das secretarias municipais de educação que tiveram que construir arranjos para manter a oferta da educação assegurada. O objetivo central do trabalho de pesquisa que tenho realizado, como bolsista de iniciação científica, é analisar as atividades propostas nos materiais pedagógicos para as creches e pré-escolas, buscando conhecer como tem se dado a organização curricular no trabalho com as crianças, considerando a orientação das diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil de 2009, de que o eixo das propostas deve ser a brincadeira e as interações. Neste sentido, compreende que uma prática que respeite as especificidades das crianças não está alheia aos adultos e crianças, suas experiências, necessidades e interesses, Com objetivos específicos, procuramos realizar o levantamento da documentação legal que orienta as práticas nas creches e pré-escolas, identificar e analisar os documentos orientadores do governo federal que orientam as práticas nas creches e pré-escolas, analisar as concepções de infância e criança nos documentos estudados, refletindo como contribuem para a garantia de práticas pedagógicas comprometidas com as especificidades do trabalho nesta etapa da educação básica, mapear as iniciativas de organização curricular realizadas pelos municípios participantes da pesquisa, e, por fim, descrever as ações e encaminhamentos direcionados às crianças. Como estratégia metodológica, o acesso aos materiais pedagógicos se deu a partir dos sítios eletrônicos dos municípios, considerando três plataformas de busca, sítio da Prefeitura, sítio da Secretaria Municipal de Educação, a página oficial do Facebook da Secretaria Municipal de Educação, A opção por utilizar informações da página do Facebook se deu por conhecimento de que esses são canais oficiais de algumas secretarias. A análise dos materiais considera as atividades propostas e seus objetivos, as imagens, os enunciados, a metodologia de trabalho e as questões relacionadas à forma e à estética das produções. Os materiais pedagógicos foram organizados em um banco de dados que hoje contém 811 imagens. A análise segue a proposta de categorização dos materiais, obedecendo as seguintes classificações. 1. Concepção de infância. 2. Relação com as famílias. 3. Avaliação. 4. Covid-19. 5. Organização curricular. 6. Leitura e escrita. O material analisado considerou as contribuições do estudo de Bakhtin, 2002, compreendendo as imagens como narrativas discursivas, a partir de um olhar comprometido com a linguagem e atento aos diversos sentidos que a palavra e imagem possa ter. Com o objetivo de investigar a categoria 5, Organização curricular, a pesquisa que vem sendo desenvolvida a partir dos objetivos do Plano de Estudos em Andamento tem apontado como um dos resultados a recorrência das Secretarias Municipais de Educação em organizar o trabalho cotidiano com as crianças da educação infantil a partir de datas comemorativas que compõem o calendário civil. O que já acontecia no atendimento presencial às crianças? Diante dos resultados encontrados, vale indagar por que e como propor atividades festivas num cenário pandêmico. Verificamos ainda que as atividades com a temática das datas comemorativas eram retiradas prontas de sites de internet, o que apaga a autoria do professor na condução das atividades. Mesmo no ensino remoto, em que o contato social e as comemorações coletivas eram impossibilitadas, as atividades de colorir ovos de Páscoa, de correlacionar imagens de festa junina e de escrita de palavras relacionadas ao dia dos povos indígenas traziam referências às festas. A partir dos apontamentos de maio de 2017, entende-se que a escolha por estabelecer um currículo baseado em datas comemorativas é um desserviço ao reconhecimento da diferença e à constituição da alteridade, com uma perspectiva de educação infantil de caráter propedeutico e moralizador. Tais atividades empobrecem o trânsito do conhecimento da escola, na medida em que repetem padrões de um calendário já instituído. Também percebemos uma tentativa de imprimir a lógica escolar no contexto das casas das crianças, no momento do isolamento social, sugerindo o uso de materiais específicos, como cartolina, lã, papel, crepom, isopor e TNT, como se todas as famílias tivessem acesso a esses materiais. O distanciamento da realidade e da vida das crianças também permeou a escolha das imagens e atividades, que, em muitos casos, apresentavam uma estética infantilizada. Geladeiras, maçãs e casas personificadas com rostos e sorrisos alegres demonstram que essa escolha estética, na verdade, inscreve uma concepção de infância demarcada pela compreensão de criança desajeitada e ingênua no imaginário do adulto. Ao refletir sobre esses resultados, nos indagamos sobre quais concepções de infância e criança perpassam as instituições públicas de educação. Verificamos uma lógica de imagens e atividades infantilizadas e desconexas com o período pandêmico. Benjamin, em 2002, nos adverte para pensar numa abordagem não romantizada das crianças, mas crítica e atenta ao seu contexto de existência. Diante do material estudado, verificam-se problemas já existentes no cotidiano da educação infantil no modo presencial e que se intensificaram no contexto remoto. Desse modo, tem-se nos materiais analisados uma desconexão das propostas de atividades e da conjuntura em que se vivia no período pandêmico, com grande impacto na saúde e economia das famílias. Considerando a responsabilidade municipal pelo atendimento às creches e pré-escolas, o estudo indaga quais seriam as consequências desse posicionamento e quais impactos dessa transferência de responsabilidade às famílias no retorno às atividades presenciais. Tais análises nos convidam a pensar que a pandemia descortinou práticas e saberes já existentes no contexto das atividades presenciais, revelando contradições e ambivalências que podem comprometer e interferir no objetivo de assegurar democraticamente o acesso à educação das crianças. Obrigada!